Aleluia! Glória a Deus! Quantos ainda esperam por esse grande dia? Glória a Deus! O dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo A igreja será tão lindo Aleluia! E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia! Aleluia! A minha alma anseia por esse grande dia Aleluia! 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 O encontro do noivo, Pai, beija, será tão lindo Aleluia E o quê? E a mim nosso adoraremos, será tão lindo Aleluia Aleluia A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a noiva dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem, nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levante a mão, levante a mão e diga Somos a geração Que espera a sua volta reina glória Somos a geração Que busca a sua face e te adora Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Traz o avivamento E traz o avivamento E traz Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão e diga Que o noivo com a igreja será tão lindo Aleluia É só quem vai Aleluia E ali nosso E ali nosso adoramento Será tão lindo Aleluia 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 Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia 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 Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem, eu vou Quem vai, quem vai, quem vai? Quem vai, quem vai? Eu vou Eu vou